Meu amigo Cleidson, chega mais, vem dar seu recadinho aqui, que é sextou, a gente gosta de notícia boa. Tudo bem, Ju. Pois é, sextou e nós, claro, gostamos de notícias boas sempre. E pra você que quer assistir os seus jogos com mais nitidez e qualidade, tá precisando de óculos novos, então o recado é dar óculos expresso à sua ótica. São óculos em dobro pra você que entrar em contato agora mesmo com a óculos expresso à sua ótica. Fica em Paripe, na rotatória de Paripe e também em Fazenda Coutos, na entrada das casinhas. E mais, óculos a partir de 150 reais na óculos expresso à sua ótica. E eu tenho também um outro recado aqui pra você, atenção você mulher. E pra você, homem, quer indicar a sua esposa, a sua irmã, para aprender a dirigir com mulheres, é isso mesmo. Na autoescola Iguatemi tem um setor só para elas, mulher aprendendo com mulher, é isso mesmo. E pra quem for fazer agora, habilitação categoria pra carro e moto, ainda ganha um capacete no ato da matrícula. Aproveite, essa é a sua grande oportunidade, mais do que nunca, de fazer a sua habilitação categoria A e B na autoescola Iguatemi. Número passando aí na tela pra você entrar em contato, esse é o recado que eu tenho pra você hoje. Ju, muito obrigado, um sextou, bom fim de semana. Bom fim de semana, por falar em sextou e animação, vamos com eles, asas livres, a gente volta já já. Vamos embora!